Bom dia, este é o Minuto Imobiliário da Vida Imobiliária. Uma iniciativa com apoio em Jexpor. O meu nome é António Gil Machado. O erro do Estado Promotor Imobiliário O plano de recuperação e resiliência indica um caminho de centralização do Estado que há muito não conhecíamos. Na promoção de habitação associável, querer que seja o Estado, seja através do Iru ou do Fundo de Rehabitação do Edificado, a investir qualquer coisa como 750 milhões de euros em 5 anos É uma ilusão. O que vai acontecer? Muito poucochinho, para não dizer nada. Sempre que o Estado tomou a iniciativa de ser promotor imobiliário, correu muito mal. Vamos a factos. Em 2016, foi criado o Fundo de Rehabitação do Edificado, gerido por uma sociedade gestora do Estado, a Fundo de Estama. Ambita-se a ambição grande de reabilitar os edifícios de Estado e de IPSS com dinheiro do Fundo de Estabilização da Segurança Social. Passados 5 anos, o FNRE tem 3 subfundos em atividade a que correspondem 3 imóveis. 2 com áreas de 600 a 700 metros quadrados. E um imóvel em Lisboa com 12 mil metros quadrados. Em elaboração de projetos. Gostava de saber quanto é que o Estado gastou em ordenados, consultores, despesas de funcionamento, para em 5 anos, ter neste fundo uma esdrúxula carteira de 3 imóveis, nos quais ainda não começaram as obras. Ah, certo, desculpem. Vai ser o Iru. Vamos ao Iru. O Iru partilha a responsabilidade da habitação social com os municípios. E ao longo dos últimos 10 anos, assumiu a sua incompetência para a gestão dos bairros sociais e fez todo o esforço para os transferir para a gestão dos municípios. E bem, diria, os piores exemplos de bairros sociais que temos em Portugal, atrevo-me a dizer, que são os geridos pelo Iru. Em especial, onde a gestão passada do Iru resolveu brilhantemente vender frações a residentes, aonde perdeu a maioria dos respectivos condomínios. gerando uma situação flagrante de irresponsabilidade por serem hoje edifícios ingeríveis, votados a um estado de degradação, sem descrição possível. O PRR, no capítulo da promoção da habitação, ao querer assumir o papel de promotor imobiliário, está a cair num erro que tem um longuíssimo historial. As autarquias na gestão de bairros sociais para as classes mais desfavorecidas e medidas de política pública que favoreçam a oferta por privados de habitação a custo acessível deveriam ser o caminho normal que tem tantos exemplos em Europa fora. Um erro trágico, previsível e que esperamos que ainda possa ser corrigido. Este foi o Minuto da Vida Imobiliária e contou com o apoio da Ingexport.